Vocês falaram de negócio de sacanagem com cena, com não sei o quê. Tem uma, de um lado pro outro, do outro lado pro outro. Uma vez na fome do Bacá, em Miami, ele veio e botou um cadeado na minha calça. Aí passou mal porquê, ele botou o segundo cadeado. Aí passou mal porquê, ele botou o terceiro cadeado e a chave. Com ele, como é que eu vou tirar o cadeado? E como é que eu vou passar com aquele americano? Me enchendo o saco, passar e apitar, quase cair a máquina. E ele dizia pro cara assim, deixa ele viajar não, que ele é maluco. Não deixa ele viajar não, que ele é maluco. Porque olha lá, o cara que entra aqui. Pô, rapaz, os caras me levaram pra uma sala pra eu tirar a calça, pra eu poder cortar o negócio, pra eu poder tirar os cadeados. What?